E agora sem chance de alcançar o título do Brasileirão, o Internacional também está na luta para garantir vaga no G4 da competição. O Colorado se prepara para encarar o Fluminense domingo no Beira Rio. A derrota para o Galo na última quarta acabou com a invencibilidade do Inter dentro do estádio Beira Rio. Pela eficiência que o Atlético teve nas suas oportunidades de fazer o placar, a gente perde a invencibilidade em casa. Acho que é a segunda derrota no ano, a primeira do Campeonato Brasileiro. Nós não gostamos, não estamos felizes, não jogamos para isso, não queríamos ir buscar a vitória contra o Fluminense do início ao fim, como a gente sempre fez no Campeonato. Domingo, às sete horas da noite, os gaúchos voltam a campo. O desafio é contra o Fluminense, no estádio Beira Rio. Certamente nós vamos lutar por tudo aquilo que o campeonato nos oferece. Então não é nesses últimos dois jogos que não vamos buscar isso. Pelo contrário, nós vamos buscar até o final a melhor condição da competição em termos de resultado e de colocação. Faltando apenas duas rodadas, o time Colorado ficou nove pontos atrás do líder Palmeiras. Ou seja, o sonho do Tetra Campeonato Brasileiro foi adiado mais uma vez. E o elenco Colorado sofreu um importante desfalque nesta sexta-feira. O centroavante Leandro Damião teve confirmada a lesão muscular na coxa esquerda e está fora da última partida do ano no Beira Rio. Música 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 Música